Nunca mais joga o seu buquê de rosas no lixo. Eu ganhei esse buquê de rosa faz um tempo e ele tava guardadinho. Então hoje eu resolvi dar uma vida pra ele. Comecei cortando aí essas rosinhas que eu tinha em casa. Fui cortando bastante delas e fui colando com cola quente aleatório em cada galinho seco desse. Não tem uma ordem, fui colocando onde eu achei que ficasse mais bonito e fui colocando em todos os galhos. Olha só que fofura que tá ficando. Prontinho, lindo que ficou. Então tinha esse potinho de óleo de coco, resolvi decorar ele pra tá colocando o meu arranjo aí. Como ficou essa abertura, resolvi preencher com um buquêzinho das rosinhas. Achei que ficou bem fofo, coloquei aí em cima, depois fui descendo pra baixo com mais rosinhas. Olha só como ficou fofinho. E é isso, prontinho. Então resolvi agora montar o meu arranjo. Coloquei as folhinhas e fui preenchendo com a parte das folhas que eu tenho colocado. Olha só que lindo que ficou, minha gente. Ficou muito fofo. Esse buquê que tava guardadinho sem nenhuma vida. Olha só como ele reviveu. E ficou coisa mais linda. Não jogue fora, minha gente. Se você tiver em casa, faça que vocês vão amar. Então agora ele vai ficar pra minha decoração. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.